Vai mais uma vez, oh glória a Deus Solta a voz aí, vai Louve, sempre louve Louve exalte Ao Senhor Louve, louve mais Louve sempre Vencerás Enquanto você louva, Deus te livra da prisão Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão Cadeias se abrirão, multidões se renderão Não olhe o teu problema E não pare de louvar Não pare, não pare, não pare Louve Oh glória a Deus Sempre louve Louve, exalte Louve ao Senhor Então louve Louve mais Louve sempre Vencerás Louve, exalte, adore Ele Pega a voz e ofereça Honra e glória Para aquele Que te livra da forma Líria Aquele Que te guarda Até na cova Cova dos leões E abençoa Tua vida Ele Acalma Tempestade Então louve Oh glória a Deus Sempre louve Oh aleluia Louve, exalte Nós te adoramos Deus Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Louve, exalte Louve mais Louve sempre Louve sempre Vencerás Aleluia Louve, aleluia Aleluia Louve, exalte Louve Louve ao Senhor Louve sempre Mais Louve, louve, louve Que o inimigo Cai Louve sem cessar Louve de coração Oh meu Deus Louve, louve, louve Muralhas Cairão Louve Eta glória Sempre louve Louve, exalte Ao Senhor Ao Senhor Então louve Louve mais Louve, louve sempre Vencerás Vencerás Você de casa Solta a sua voz Vai Louve, exalte Adore Eta a voz E ofereça Honra e glória Para aquele Que te livra Que te guarda Eta a sua voz Até na cova Dos leões E abençoa Tua vida Tua vida Ele acalma Tempestade Então Então louve Louve, louve Sempre louve Sempre assalte Oh glória Ao Senhor Ao Senhor Então louve Louve mais Louve sempre Vencerás Vencerás Oh, aleluia Oh glória Estou sentindo Deus aqui Oh meu Deus Como eu te amo Deus Renerebi Assuri Andaravas Aleluia Oh Enquanto você louva Deus te livra Da prisão Enquanto você louva O teu inimigo Bate em retirada Oh, aleluia Deus está nessa casa E Ele visita a tua casa agora Se tem alguém enfermo aí Seja visitado pelo poder do Espírito Santo Que haja cura Libertação Hoje é dia de salvação Para a tua casa Ei, você que está afastado da casa de Deus Hoje é dia de você voltar Você está aí Ai, como eu gostava de ouvir essa música Essa música me faz lembrar Quando eu ia para a igreja Ei Você é a igreja de Cristo Volta para a casa do Pai Abra teu coração outra vez para Ele E entenda que Ele te ama E Ele precisa Ouvir o tom da tua voz Oh Eu estou sentindo Ele aqui Aleluia 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 Aleluia